Minhas irmãs, meus irmãos, interessino a coisas tão bonitas, a coisas tão marcantes e que por uma série de razões as pessoas ou não mostram ou mostram mal. Aqui tem uma galeria, fica ali o bairro de São João, um noivo naquele meio que se chama Momatre. Todas as vezes que eu quero fazer uma matéria bonita, bonita mesmo, que eu sei que vou encontrar uma coisa bonita, eu vou àquela galeria que é da Gina, Castelo Branco, e a Gina é uma artista plástica bastante conhecida e tem sempre uma coisa acontecendo por lá. Eu não fui, mas a Débora foi e fez esta matéria, uma exposição chamada Horto, que está acontecendo lá. Se você ainda não foi a esta galeria, se ainda não visitou, vá. O espaço é muito bonito, existem aulas, cursos, oficinas e principalmente uma variedade de estilos é uma espécie de uma galeria que abre as portas para artistas famosos, para gente ainda não muito famosa, mas vale a pena. Confira essa matéria que a Débora fez. Uma galeria com mais de 80 obras diversas e com características marcantes de cada artista. É a Exposição Horto, uma seleção de obras que vai de telas ousadas a esculturas e de artistas renomados a iniciantes. Horto significa surgimento de muitas coisas, uma amostra cheia de signos e significados que abre caminhos, ressignificando linhas e formas. É a comunicação entre expressões diversas com o intuito de um mesmo fim, a da sensibilidade. A curadoria é da artista Elza Elvas e a produção da galerista Gina Castelo Branco. Estamos na arte contemporânea. Então a arte contemporânea, ela valoriza muito a inovação. Então você fazer alguma coisa que ninguém nunca fez, né? Então assim, não repetir outros artistas, né? Então buscando esse olhar diferenciado. Então nós vamos ter desde a xilogravura, como também peças embordadas com luzes, né? E temos também um artista que só usa elevamentos naturais, né? Eu uso misturas de tintas da Fluida Art. Então assim, buscando essa inovação, essa coisa diferente de fazer a diferença. Entre os artistas e técnicas, podemos destacar a técnica Cusquênia. Os temas Cusquênios são exclusivamente religiosos. As cores mais usadas são vermelho, amarelo e terra. A beleza das figuras é feita em detalhes, pontos minúsculos nas telas. Essa tela intitulada Derivas Andinas é do artista Adler Murada, que trabalha com técnicas e mídias. Essa outra é do japonês Max Kurotaki, hoje mora no Piauí. Fez pintura em óleo hiperrealista da cidade de Amarante. Você pode ver uma seleção apuradíssima, né? Desde o Cusquênios, né? Do Ronaldo Pinto, aqui ao nosso lado, né? E harmonizando perfeitamente com artistas que nunca exporam. Então assim, o que mais vai deslumbrar o olhar do cliente, do visitante da galeria, é essa harmonia que a Elsa Elvas conseguiu entre os artistas completamente anônimos com alguns que já são renomados. E ainda tem a chance de adquirir peças exclusivas feitas pela artista Gina Castelo Branco. Louças pintadas à mão. Pratos, já fiz também para colocar azeite, vinagre na mesa, né? Então assim, está bem diversificada essa minha coleção. A exposição fica aberta até o dia 20 de março. Bem, é sempre bom. O espaço é agradável, as pessoas são distintas e lá você pode encontrar boas obras de arte a preços acessíveis. Os artistas do Piauí precisam muito de espaço para vender os seus trabalhos. E você, meu irmão, minha irmã, vai mudar de casa, um apartamento novo. Foi uma obra de um artista piauiense. Nós temos grandes artistas produzindo e lembre-se, não fica dizendo que Teresina não acontece nada, que Teresina é pobrezinha, que Teresina é o que é. Teresina é o que somos nós. Se você quer uma cidade melhor, contribua de alguma forma para que essa cidade melhore. Os artistas precisam de espaço.